Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tivo Altenberg, de novo, no pedaço. Muito bem, senhores, vamos resolver essa questão. Tivo Altenberg tem um textão, né? É, o enunciado é grande, né? Parece até questões de Enem, né? Parece até questões de Enem. Vamos nessa, vamos ler. Primeiro tem um texto aqui do Jacques Legoff, A Civilização do Ocidente Medieval, né? De um livro produzido pela Edusky em 2005. Se se pode identificar na crise do mundo romano do século III ou do século III o ponto de partida da profunda alteração que dá origem ou dará origem ao Ocidente Medieval, parece legítimo considerar as imazões bárbaras do século V como acontecimento que precipitou as transformações, dando-lhe um aspecto catastrófico e modificando-lhe profundamente o aspecto. Divo Altenberg traduz-a, traduz-o já. Vamos ver agora o que diz aqui o comando. O historiador francês Jacques Legoff aponta que as invasões germânicas precipitaram as transformações que ocorriam na Europa, bem como o fim do Império Romano. Entretanto, também diz que outros fatores contribuíram para a desigração do Império Romano do Ocidente. Entre as alternativas a seguir, qual pode ser considerado um fator que contribuiu para o fim do Império Romano? Veja o que é interessante. O Jacques Legoff disse assim, gente, olha, o Império Romano começou a entrar em crise no século III. Embora culpem os bárbaros do século V pela sua queda, existem outros fatores. Então, no comando da questão, ele quer saber que outros fatores contribuíram para o declínio do Império Romano. Conseguiram compreender a questão? Tá, mas estudiu Valdemar aqui, vem lá, vem cá. Então, você está dizendo o texto, eu não, eu estou apenas interpretando o texto, né, gente? Está dizendo que o Império Romano, o Império Romano, ele começa o seu declínio, começa o seu declínio no chamado século III. Vamos escrever assim, olha, século III. Já estamos aqui na Era Cristão, certo? E a sua queda se dá, a queda do Império se dá no século V. Vamos escrever de novo com o algoritmo Romano, no século V. Então, aqui seria o terceiro século, estão vendo? Terceiro século e depois o século V. O século V, ok? Muito bem. Nesse século V ocorre o quê? Ele diz, ocorrem as chamadas invasões bárbaras. As invasões bárbaras. Beleza. Muito bem. Aí, a pergunta é, que outros fatores, já a partir do século III, apontavam para a queda do Império Romano? Ah, então, essa é a pergunta. Exatamente. Que outros fatores, que outros fatores, está vendo? Então, outros fatores, que outros fatores, certo? provocaram a queda do Império Romano. Provocaram a queda do Império. Certo? A queda, vamos botar assim, a queda de Roma, já que Roma era a capital do Império. Então, que outros fatores? Olha, pessoal, os historiadores tradicionais dizem que tudo começou quando Roma começou a sofrer uma desordem militar. Desordem militar. Como assim, vou te dizer, desordem militar? As autoridades militares, por exemplo, não respeitando a autoridade do Imperador. Crise dentro do Exército, crise dentro do Exército Romano. E olha que o Exército Romano era uma máquina de guerra excepcional. tá? Então, a desordem militar. Tinha general, para você ter uma ideia, que fugia com o salário dos soldados, roubava os soldados? Sério? É, rapaz. Os plebeus, que eram a maioria dos soldados romanos, não queriam mais servir o Exército? Nós chegamos ao caso de imperadores convidarem bárbaros até para servirem no Exército Romano. Certo? E essa desordem militar vai provocar o quê? O fim das conquistas. O fim das conquistas. O fim da expansão militar romana. O fim das conquistas. Com o fim das conquistas, o que é que nós vamos ter, gente? Nós vamos ter a redução, a redução do número de escravos. A redução do número de escravos. Porque os escravos eram prisioneiros de guerra e eram eles que sustentavam o Império Romano, a economia romana. redução do número de escravos. Então, eu posso chamar isso de crise do escravismo? Sim. Isso acaba provocando, sabe o quê, gente? Isso acaba provocando uma queda na produção agrícola. Isso acaba provocando uma queda na produção agrícola. Essa queda na produção agrícola acaba provocando inflação. Isso acaba provocando inflação. E vocês sabem que isso é uma verdade até hoje? O custo de vida geralmente é mais caro aonde? Nas cidades de grande porte ou nas cidades pequenas? Você sabe a resposta. Nas cidades pequenas. Exatamente. Custo de vida é mais barato em cidades pequenas. Um cidadão que ganha 5 mil reais por mês em São Paulo, ele tem uma qualidade de vida X. Se ele vier para a cidade de Aracaju, como é pequenininha, aqui ele vai ter um padrão de vida 3X. Aqui vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor. Mesmo ganhando o mesmo salário, 5 mil reais. Compreendem? Então, o custo de vida em cidades pequenas tende a ser menor. Volta, imagina cidades de interior. Então, cidades de interior tendem a ser mais baratas ainda. E aí, Volta, o que aconteceu? Então, em virtude desses fatores, gente, nós começamos a ver a população romana, a população migrando para o campo. A população migra para o campo, onde o custo de vida era menor. Exatamente. Volta, isso vai dar origem ao sistema feudal. Exatamente. Isso aqui vai dar origem ao sistema feudal e origem do feudalismo. Ah, então quando o Império Romano caiu, aí veio o feudalismo. A Idade Média. Exatamente. Origem do feudalismo. Certo? Compreenderam? Então vamos responder a questão? Então vamos lá. O historiador francês Jacques Legoff aponta que as invasões germânicas precipitaram as transformações que ocorriam na Europa, bem como o fim do Império Romano. Entretanto, ele também diz que outros fatores contribuíram para a desagregação do Império Romano do Ocidente. Entre as alternativas a seguir, qual pode ser um fator que contribuiu para o fim do Império Romano? Qual pode ser? Resposta. As reformas dos irmãos Graco. Não, porque isso aqui ainda foi na República Romana. Isso aqui ainda foi aonde? Isso aqui foi na fase da República que antecede ao Império Romano. Tá? Na República. Letra D. B, aliás. O domínio etrusco é a crise da monarquia. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi na história inicial de Roma. O início de Roma. Tá? Início de Roma. Letra C. A decadência do sistema escravista e a desestruturação militar. Epa! Desordem militar, redução do número de escravos. Tio Volteberg abordou isso aqui agora. Certo. Volteberg. A letra D. A crise da monarquia e as reformas dos irmãos Graco. Se essa letra estivesse correta, a letra A também estaria. Né? Muito bem. E as reformas dos irmãos Graco não são durante a monarquia. Sim, durante a República. Mais uma vez, estaria errado isso aqui. Letra E. A desestruturação militar a partir da revolta de Espartaco. Que nada. Espartaco. Ou Espartacus. Ele era um gladiador que acabou sendo morto. Isso ainda durante a fase republicana. Tá? Então a resposta correta é o quê? Decadência do escravismo e desestruturação militar. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Desordem militar, redução do número de escravos. Tio Walterberg abordou, portanto, os dois itens que explicam a resposta da questão. Falou? Fiquem com Deus e até a próxima.